Olá, meu nome é Maite Klein e eu sou aluna do curso de especialização em docência no ensino profissional no Instituto Ivoti e a minha trajetória pelo Instituto começou no ano passado quando eu decidi que gostaria de ter experiência docente e eu fui atrás de alguma instituição que pudesse me ajudar a concretizar esse sonho e que me preparasse melhor tanto didaticamente como profissionalmente para encarar uma sala de aula e através de algumas indicações, tanto de professores que foram meus professores em curso técnico e outros professores da área, eu acabei encontrando um instituto e lá eu me senti muito acolhida, eu esperava que seria como eu tenho ouvido de outros colegas que fazem um curso de pós que seria simplesmente ir para as aulas, assistir, voltar para casa, fazer os trabalhos, enfim e tem sido muito diferente, assim, lá eu encontrei colegas que têm a mesma paixão que eu que querem realizar esse sonho de ser professor e encontrei professores apaixonados pela docência professores que trazem experiências, que compartilham com a gente a vivência de sala de aula o que é muito importante e que adaptam às aulas as necessidades e os medos, as angústias que a gente tem e aí Obrigado.